Opa, fala aí Nutini, tudo bom? E aí Kai, tranquilo cara? Tranquilo, tá me ouvindo bem? Tô tranquilo, você tá me ouvindo bem? Ouço sim, ouço sim. Como é que você tá? Bom demais e você? Bem, bem também. Cuidando aqui do campeonato. Avaliando, já troquei os robozinhos uns dias aí. O papo com você é diferente com o que eu tive com o Gomid, com o Flávio. É mais no sentido de gerenciamento mesmo. Como você é um cara que entende bastante dessa parte, eu queria ver se eu pego algum insight de você sobre essa parte. Até porque é legal a gente entender as questões de gerenciamento, cara, pra poder utilizar a favor do campeonato e entender que diferenças existem de um campeonato de trading pra vida real. Porque assim... Com certeza. Meus robôs tão desempenhando bem, mas, sinceramente, o robô que eu tenho no campeonato não é um robô necessariamente que eu rodaria na vida real. Ou o contrário também. Um portfólio de investimento, né? É, com certeza. Porque assim, no campeonato você tem que se destacar. Então, tendo que destacar, você precisa tomar mais risco. É mais pelo lado tudo ou nada, né? Se eu perder, eu não perco nada. E se eu ganhar, eu tenho muito a ganhar. É isso, é isso. Então, se assim, inclusive os robôs pra vencer um campeonato, eles são robôs, vamos dizer assim, meticulosamente descalibrados. É pra sofrer ali um sprint de acertos grandes durante um período muito curto. Qual que é a duração do campeonato? Oi? São seis meses? Não. Não, não. São cinco semanas, cara. Cinco semanas? Ah, é curtinho. Bem curto. Bem curto. Tanto é que os backtests que eu rodei nele foram só backtests de três meses. Porque não me interessa uma estratégia que está performando bem nos últimos dois anos se eu preciso dela performando bem só pelas próximas cinco semanas. Então, eu procurei pegar estratégias que estavam num bom momento considerando ali os últimos três meses. Eu não sei se eu posso sugerir alguma coisa nesse sentido. Mas teve uma coisa que eu apanhei muito, sabe? nesse sentido. Mas aí é que tá. É legal entender um pouco da tua visão de longo prazo. Por quê? Pegando a sua visão de longo prazo e entendendo ela eu consigo conflitar com o que eu venho fazendo nesse curto prazo no campeonato. E melhor ainda. Acho que melhor ainda. Terminou o campeonato. O que eu posso tirar de proveito pra que essas lições sigam válidas depois que o campeonato acabar? Porque, na boa, é legal vencer o campeonato? É. Mas o robô, de verdade, é o que vai me fazer dinheiro depois disso. Fora desse campeonato. É a lição que eu vou levar pra depois dele. Então, acho que essa conversa ela vai até pra além. Pra além. Mas tem que ajudar, cara. De alguma forma. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu lembro que a gente falou uma vez ali há seis meses atrás, né? A gente comentou muito sobre a composição de carteira. Então, hoje você tá com a Orion Full com 12 estratégias, né? Exato. Na época, você tava com nove estratégias na Orion Full. Não é isso? Isso. E, de modo geral, o que mudou, cara? Você botou três estratégias a mais? Motivo? O que você enxergou pra isso? Na verdade, a gente tava com três estratégias incubadas aqui faz um bom tempo já, né? A gente tava com cinco, na verdade. E aí, três delas eu vi que tinham correlação baixa já. Eu já tava esperando que fosse casar. Só que eu tava esperando um período ali de tempo real contra real pra poder jogá-las lá no portfólio, entendeu? E aí, assim que elas passaram esse teste que a gente vinha fazendo, eu coloquei elas lá. Tem algumas... A gente sempre tem algumas incubando aqui, vamos dizer assim. Porque, eventualmente, elas vão parar de funcionar, sabe, cara? Para mesmo. Sim, sim. É muito momento de mercado. A gente tá num momento de mercado, por exemplo, mais lateralizado. É o que eu, particularmente, venho sentindo. E foi o que eu procurei buscar. Estratégias que performassem bem em mercado lateralizado. Tanto é que hoje eu tô apanhando, porque hoje, sexta-feira, o mercado tá extremamente direcional. Gastou pra cima. E na minha carteira, rodando em conta real, cara, tá lindo. O robô performando bem pra caramba. O prato dobrado lá. É o melhor dia da semana hoje. É. Talvez até... Bom, se continuar, talvez até, né? É. É. Até porque, assim, o que eu tenho observado, cara? É... robô que gera resultado em momentos lateralizados versus robôs de tendência, no longo prazo, os robôs de tendência entregam mais resultado. É o que dá dinheiro no trade em quantitativa, é isso, cara. É. Sendo bem, assim, sincero, bem preto e branco. Só que a galera não tem emocional pra lidar com isso puro, entendeu? É. Você não deixa um tradinho ali fazendo uma taxa de acento um pouquinho maior ou tentando... Mas, inclusive, pensando nisso pra meio que azeitar a sua carteira, você tem estratégias pensadas em performance em mercado mais indefinido, né? Tem. A gente tem várias, né? Na verdade, a gente tem umas quatro de tendência, assim, puras, bem fortes e que vão puxar o payoff lá pra cima e o resto é mais pra tentar suavizar esses momentos em que o mercado estiver mais de lado, sabe? Legal. Porque, assim, se fosse pra eu fazer que era só retorno, eu ia pegar só estratégia de tendência, entendeu? Em múltiplos ativos, por exemplo, e meter a alavancagem, né? Mas aí o Draldol ia ficar maior, né? Aí o Draldol fica maluco, é. Pra mim, pessoalmente, como investimento, eu já não consigo, entendeu? Segurar um rojão desse. Ah, não. É bem mais... É, pega o emocional. Queira assim ou não, ele pega. Você acaba pegando o emocional. E você tem alguma alguma proporção que você gosta de construir? Cara, hoje a gente está mais ou menos assim, de maneira geral, a gente está um terço de cada pegada, vamos dizer assim. Então, a gente tem um terço de estratégias ali, bem dizer, de tendência, igual eu te disse, né? Que tem a taxa de acerto mais baixa, que vamos pegar um rojão mesmo, tentar pegar o máximo do dia que a gente puder. Um outro terço, a gente está com estratégias de reversão mesmo, assim, reversão em relação a últimas tantas barras, últimos tantos dias, né? Quando a volatilidade do mercado estiver maior. E um terço dessas estratégias que a gente tem, elas são de rompimento, né? Mas elas não são estratégias para pegar retorno grande. Elas pegam, tipo, seria um scalpzinho na tendência, um pullback, alguma coisa assim. Legal. Então, tem um momento, por exemplo, ultimamente a gente estava tendo uns trades e ficava pegando 100 pontos, 200 pontos, mas é o que o mercado estava dando. Esses dias de 600 pontos de range, 500 pontos de range, é foda, né? Se você só tem estratégia de tendência num dia desse, você sofre, cara. Não, você sofre demais, cara. Você sofre demais. As minhas estratégias ultimamente são só estratégias de trade curto para pegar movimento de retorno. Sinceramente, eu não fiz de propósito, assim, um robô para vencer, de fato, o campeonato, até porque se eu vencesse, eu ficarei inelegível, porque como eu tenho ligação com a smart bot, está lá no regulamento que não posso. Fica legal. Mas se eu tivesse, inclusive, eu não operaria mini índice, eu focaria no dólar, por exemplo, que é mais alavancado. Talvez no bitcoin, que o bitcoin não tem histórico, aí fica difícil rodar backtest. Mas no dólar, você tem que rodar backtest em outra estrutura. Vai ser um pouco mais difícil. Mas no dólar, com certeza, por conta dessa alavancagem. E focado em mercado mais indefinido, mas o dólar já tem uma característica um pouco mais indefinida. Você comentou, um terço da tua carteira, mais ou menos, ela tem essa característica do que eu adotei, que eu concentrei, no caso, para o campeonato, que são estratégias de correção, do tipo retorno a médio. Elas pegam, para esses mercados curtinhos, igual a gente vem tendo, cara, a gente está desde março, mais ou menos, nisso aí. Não era esperado que fosse assim, mas enquanto estiver assim, bora. Bora. E aquele drown down de maio, você sentiu? Ah, cara, já tinha passado vários outros desses, né? No portfólio com vocês, não, porque a gente tinha, acho que dois anos, alguma coisa assim de histórico, mas antes já tinha tomado vários desses, vários e vários, até bem maiores. Assim, de maneira geral, com o trading quantitativo que eu observei, Caio, quando a gente tem um drawdown muito rápido, é melhor do que ter um drawdown durador. Entendeu? A gente tem aquela queda que vai, assim, ah, cai 20%, mas demora três meses caindo 20%, isso aí me preocupa muito mais do que 15 dias, arrebentou para baixo, porque subiu quase na mesma velocidade, fez um dia. É, foi o que rolou, foi o que rolou mesmo, foi um drawdown rápido, tanto é que a carteira minha aqui já recuperou o drawdown de maio, acho que eu tenho aqui, então, então, indo bem. Quando é rápido, assim, é mais tranquilo, me assusta tanto, sabe? Você vê que não são as estratégias que quebraram, é mais assim, você vê que pegou todo mundo, Foi um drawdown que eu acho que pegou. Pegou, pegou toda a indústria, eu vi gestor de fundo grande, quantitativo, comentando, que foi um drawdown pesado, mas assim, comentando por comentar, porque o pessoal, em geral, não estava preocupado, né? quem estava preocupado é o varejo, um trader que está começando, ainda não entende bem que o drawdown faz parte, e aí, esse estava preocupado. Galera alavancada também, né? O pessoal, às vezes, que entrou meio em calto ali, muito alavancado. Entrou com 2 mil reais, onde era para entrar com 5, aí ele vai tomar 50% de drawdown, aí o cara não entra mesmo. Toma bem mais calor, cara. Tem que ser muito ninja, muito Jedi. Nossa, tem que ter um estômago, tá louco, tem que ter muito estômago para não passar nervoso numa dessas, galera. Não é para mim, não. Eu acho que... E olha que eu nem acompanho tanto assim, tá? Não fico olhando. Eu, por exemplo, essa semana, eu vou recebendo do banco, né? Que o banco fala, ah, seus investimentos renderam lucro. Então, eu sei que naquele dia fechou em game, porque eu recebo uma mensagem. Mas, mesmo assim, eu não tinha parado para olhar. Eu fui olhar hoje, que aí tem que fazer uns reajustes de margem. E, pô, foi uma semana vencedora, com o dia de hoje, então, vai dobrar o que tinha entrado nessa semana aqui, provavelmente. Um dia bem... Geralmente, eu só olho, assim, quando eu vejo... Eu acompanho o mercado toda manhã, né? Toda manhã, eu abro o índice ali e fico namorando ele para aprimorar alguma coisa e tudo mais. Aí, quando eu vejo, tipo assim, ah, eu sei que comprou, está tomando loss quatro, cinco dias direto a mesma estratégia. Aí, eu vou lá e olho minha performance, sabe? E aí, geralmente, quando eu entro ali, eu tenho uma banda de... Na verdade, é um bollinger ali que eu coloquei na minha performance. Na hora que chegar na média, eu vou e aporto mais dinheiro. Boa. Porque aí, se você consegue entrar no drawdown, é a melhor hora para você entrar. considerando que existe um comportamento cíclico, né? É. A galera faz o contrário, né? Geralmente. Cara, a gente estava olhando isso. Tem uma carteira que ela é boa. Ela passou por esse drawdown de maio e recuperou tudo agora. E aí, a gente viu que, putz, quando veio o drawdown de maio, a galera pulou fora e agora que está na recuperação, só uma pequena parcela estava lá porque o resto... E nem foi um drawdown monstruoso, né? Mas, putz, parece que o comportamento ele é generalizado, assim. O cara se comporta a população em geral, né? Desse jeito nas ações, desse jeito nos robôs. É por isso que o que a gente faz funciona, entendeu? Porque senão, tipo assim, a galera ia sugar esse edge nosso, né? A gente está fazendo o contrário do que a galera aguenta mesmo. É, é. E me diz uma coisa, você... você tem robôs, todos os seus robôs são altamente descorrelacionados ou você chega a adotar algum outro robô que tem correlação mais forte? Cara, zero. Hoje, zero. Já tentei, mas me arrependi muito. Na época, sabe? Hoje eu rodo com... Eu uso o backtest inteiro que eu tivesse, se for 10 anos, 5 anos, o que for, mais a performance em tempo real, entendeu? e tem que dar 0.2, 0.3 ali de correlação. Ah, então você busca realmente a correlação baixa, né? Bem baixa, bem baixa. Assim, às vezes vai dar 0.3, já me incomoda um pouco, e aí eu vou acompanhando visualmente ali para ver. Por exemplo, ah, está entrando sempre junto, né? Por mais que a saída seja diferente, eu já fico ali de olho para ver se eu posso mudar alguma coisa, né? Um portfólio. Ah, bacana, bacana. Eu vou pegar aqui o meu portfólio, porque daqui dá para eu... Deixa eu adicionar esse cara aqui no portfólio. Porque aqui dá para pegar esse exemplo na prática. Aham. Porque eu fiz o seguinte, eu fiz o inverso, eu concentrei, busquei robôs ali com uma... uma correlação maior entre eles. Aham. Justamente para tentar... É, no campeonato, se você ganhar, você vai ganhar muito. É, é o all-in, né? É o all-in. Não sei se você chegou a ver ou ler a respeito daqueles campeonatos que eles fazem lá, daquele Robins, campeonato mundial de trading e tal. Ah, o campeonato mundial de trading eu acompanho. Inclusive, o cara que o cupô venceu o ano passado e estava em primeiro até uns tempos atrás, ele estava em primeiro, segundo. Ele opera com robô, né? É, geralmente... A maioria hoje em dia é. Tem uns caras assim, né? Que ficaram muitos anos ganhando quatro vezes e tal. Mas a pegada dos caras... Tem um livro do... Não sei se é do Larry Williams que ele fala, cara, como que ele usou o position sizing para o campeonato. Ele falou, ó, jamais usaria isso aqui para a minha conta, né? Mas, para um campeonato, como era tudo ou nada, né? E ele ganhou, ganhou de um jeito que, tipo assim, está cravado na história e ninguém tira, né? Se ele perdesse... Imagino que ele deve ter tentado várias vezes, né? E ninguém fica nem sabendo de quando ele não... Ah, sim, sim. Não ganhou. É, mas o curioso é que ele ganhou mais de uma vez. É, ele ganhou mais de uma vez. Ganhou mais de uma vez, cara. Claro, ele... Ele estava riscando mais de 30%, cara, por três. Naquele lá, o famosão. Ah, é? Tomar as três lojas já era. Nossa, total, total. Aqui. Deixa eu ver. Puta, ele não está calculando minha matriz de correlação, por quê? Está na parte do portfolio mesmo, está, né? Ah, mas eu acho que... Deixa eu conferir uma coisa aqui. Ué. Aqui é o meu Smart Play. Aqui já é o CBRT. O que eu ia ver é o seguinte. Qual robô está ligado? Será que é o S2 e o 2.1? É, esses são os robôs. Que estranho, ele não está calculando. A matriz, né? É. Se bem que eu mandei atualizar agora, ele vai... Nesse link do CBRT, ele estava já calculando? Antes? Porque no normal, lá no portfólio normal, ele aparece. É, então, aqui ele... Se eu não me engano, alguns robôs que eu criei aqui, eles não têm backtest. Ah, entendi. Então, ele faz muito... Muitas vezes ele traça o portfólio com histórico passado, histórico de backtest, Entendi. Então, como não tem, ele não faz essa conta. Não há como calcular. Entendi. É. Depois eu até vou ver com o pessoal. Porque aí eu ia ver justamente essa questão do... da correlação. Você consegue exportar ele? Será ou não, né? Não, acho que não. Geralmente eu traço essa correlação no Quantie Analyzer. Não sei se você já usou ele, já. Não, pô. Mas bom saber, eu vou até tomar nota aqui. Quantie Analyzer. É gratuito, cara. Se você quiser, é rapidinho de baixar. Você acha no Quantie Analyzer, com Z. É um softwarezinho gratuito. Pode pagar se você quiser para você ter ele mais completo, mas a parte que mais me interessa é a parte da correlação e de portfólio. E aí lá você joga, né? Você exporta os históricos. Você pode exportar no formato dele ou no formato do MetaTrader. Junta todas as estratégias que você tem lá e aí você faz a matriz de correlação. Você pode simular, tipo assim, como que teria sido o resultado se eu usasse, por exemplo, o capital de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. Quanto que teriam sido os retornos? Como que o drawdown vai subindo? Qual que é o período de estagnação? Entendeu? Quanto tempo ficou de lado antes de fazer uma máxima nova? A Lívia tem tudo, cara. Boa, boa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te mostrar aqui. Aqui é um minuto, eu não sei se eu tenho. Já tem. Não, mas beleza. Depois eu vou dar uma fuçada aqui. Não sei se você está acompanhando o campeonato, cara. Tem uns robôs aqui que estão bem destacados. O primeiro está bem descolado dos demais. Você tem algum palpite do que pode ser esse robô aqui? Abre aí para a gente dar uma olhada. Deixa eu... Não dá para saber, cara. A única coisa que dá para ter uma ideia é ele é um robô que opera bem. Já fez 156 trades. Acho que já tem uns 10 pregões que está rodando. Ele não acerta tanto assim, né? Você pega, sei lá, esse slash aqui, já acerta bem mais. 85%. Maganês, ele só fez 3 trades, acertou os 3. O JP, o JP já é mais meio a meio. Mas então, é um cara que não... Dá para saber se é índice, se é alguma coisa? Não sei. Não, né? Acho que é difícil ser índice, viu? Porque o cara está fazendo quase 20 pau. Pois é. Eu acho que é um robô de dólar, de bit. Se for índice, cara, ele está fazendo médio, muito provavelmente. Se for índice, assim... Mas eu acho que não é índice, não. Porque o índice não... Cada robô pode operar só com 5 mini contratos, entendeu? Dá para perceber uma coisa também, que ele acertou um trade na veia, que foi esse... E o resto foi de lado. E o resto, ele está ganhando um incremental. Provavelmente, ele mudou a estratégia, tomou risco para caramba, fez isso. É, e parou. Parou. Ele está tradando a curva de capital dele, provavelmente, né? Ele não está... O comportamento mudou muito. Talvez seja dólar ou bit, porque... Pelo ganho, do jeito que foi... Sei lá, deixa eu pegar o dia 18... Só pode até 5 contratos, você falou, né? Até 5 contratos para o robô. Ele já fez 20 pau, então... 18... É, o dia 18 foi um dia de trade... É, teve uma amplitude no índice nada muito grande. Se a gente considerar dólar, talvez... tenha sido um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. Dia 18? É. Deixa eu ver. É, o dólar foi direcional para cima. Talvez tenha sido moeda mesmo. Ah, pode ser o dólar. Acho que foi dólar. Se bobear, a estratégia mais boba do mundo comprar a máxima do dia anterior e sair no fechamento do dia. Ah, talvez. não sei se isso funciona muito bem no dólar. No índice tem um edge para fazer isso aí, mas você tem que filtrar os dias para ficar legal. Tá, tá. Tá, uma boa. E uma pergunta aí, já é mais direcionada com o que você sabe fazer bem, né? E já pensando como é que eu posso, de repente, botar esses robôs para rodar para mim depois. como é que você calibra ou lida com a questão do tempo de recuperação? Você fala o tempo de recuperação de drawdown? É, tempo de recuperação de drawdown. Depois que você toma um drawdown, o robô que recupera rápido, como é que você faz, assim, para... Então, geralmente, eu estou sempre olhando só para o portfólio, como eu te disse, né? Nunca estou olhando para um robô individual. O que eu faço com os robôs em individual é que, assim, todo mês eu vou lá e refaço o backtest dele nos últimos seis meses. E aí, vamos dizer, vamos dar um exemplo que eu tenho dez robôs no meu portfólio aqui. Aí eu vou lá e faço o backtest nos últimos seis meses e eu vou lá e vejo que nos últimos seis meses um deles parou de performar ou ficou negativo. No mês seguinte, eu vou lá e reavali de novo. Se ficar mais um mês negativo, eu tento colocar um outro robô naquele lugar, entendeu? Ou reotimizar alguma coisa que puder ter na estratégia, né? Eu não gosto muito de fazer isso, reotimizar parâmetro, porque, geralmente, não resolve nada. Mas eu quero trocar o robô. Legal. Ou entrar com estratégias novas, igual eu fiz, né? Então, a cada três meses, mais ou menos, você faz uma manutenção se necessária. É, geral, eu olho todo mês, né? E aí eu vejo se alguma ficou dois meses seguidos, por exemplo, com performance ruim nos seis meses. Isso que é o chave. Eu já tentei com um horizonte menor de três, de um ano, mas eu vi que nos últimos seis meses tem um indicativo mais legal da performance pra frente, entendeu? Ah, bacana. Bacana. E uma outra coisa que você falou lá no começo, cara, que fez uma diferença muito grande pra mim, cara, foi olhar sempre dois time frames, dois períodos na hora de fazer essa decisão. Por exemplo, você falou assim, ah, eu quero uns que estão performando recente, melhor. Beleza. mas também que tenham performado muito bem num horizonte maior. Isso aí, cara, foi um filtro que eu usei que, assim, dá água pro vinho. Cara, a primeira carteira que eu montei foi justamente isso. Eu peguei robôs que performavam bem nos time frames, acho que de seis, doze e vinte e quatro meses. E aí eu peguei uma lista e aí eu filtrei os caras que conseguiram passar por esse crivo. Exato. Aí funciona. Claro, eu não sabia muita coisa ainda naquele momento, depois eu aprendi melhor a trabalhar a matriz de correlação e pegar robôs de baixa correlação entre eles, depois eu peguei olhando a própria curva mesmo, né, pra olhar e falar, pô, nesse dado período esse robô teve uma barriguinha pra baixo, ele sofreu drawdown, então eu vou procurar um que performou, de repente fez o inverso. E aí eu peguei esses dois gráficos e eu comecei a perceber que aquele gráfico mini que tem ali nos, no template, né, das estratégias, ele conta muito pra você fazer esse estudo. Meio qualitativo é meio no olho, mas, cara, ajudou pra caramba, assim, deu um salto gigantesco na composição. É, a gente tem uma vantagem pra analisar essas coisas que os robôs, que assim, a máquina não tem, né, mas não consegue desenhar um algoritmo pra escolher isso no olho, você consegue ver algumas coisas que não estão ali no número. De fato, de fato. E quando você substitui, você substitui por um robô da mesma categoria, por exemplo, é um robô de correção, você vai procurar um outro robô de correção? Sempre, sempre. Legal. Você chega a fazer alguma análise de cenário pra, por exemplo, ah, o mercado acha que tá mais lateral, então eu vou tentar priorizar um pouco mais o robô lateralizado? Então, geralmente, quando eu troco a composição, eu tento meio que levar isso em conta, mas, geralmente, quando eu consigo mudar, o mercado vai e estoura pra uma tendência, fica lá 20 dias, né. Por exemplo, dessa última vez, a volatilidade contraiu, aí a gente foi e colocou algumas estratégias mais voltadas pra pegar esses gains um pouquinho menores pra gente não ficar sem nada na maioria dos dias. E aí, tá assim até agora, mas na hora que o mercado voltar a volatilidade, aí, provavelmente, eu vou ter que redesenhar isso. Vou ter que desenhar isso de novo. É, claro. E aí, é a hora das estratégias de tendência, cara. Bom, em termos de estratégia, o que você utiliza, cara? Mais trade de tendência, com um indicador? Ou você usa mais price action? Usa alguma coisa de renko? Cara, pra entrada é tudo muito simples. Muito simples, assim. É, máxima de últimas tantas barras, né. Eu sempre tento usar mais de um time frame também. Mas é sempre, por exemplo, rompimento de um donkian com algum filtro. O que mais pega no que eu faço, que eu acho que eu faço muito bem feito, são as saídas, entendeu? Porque eu não deixo muito quadradas as saídas, assim. Por exemplo, eu tenho vários tipos de saída. Eu tenho um alvo ali, mas eu tento sair antes, na maioria das vezes, com alguma saída que tem uma uma validade estatística ali que eu achei. Por exemplo, né, eu tenho uma estratégia de tendência, mas eu tenho um padrão que pode acontecer contra ela, que eu sei que aumenta a minha expectativa dessa estratégia se eu sair antes. Então, eu não vou deixar lá ou stop ou alvo, entendeu? Às vezes, eu tenho robô que tem duas, três saídas dessas. Saída por tempo. Trailing stop você usa? Todas de tendência. Todas de tendência eu uso. Todas de tendência. Legal. Mas de reversão, funciona muito mal. Geralmente, o trailing vai ter que ter um range muito grande e na hora que chegou no alvo, às vezes, não chegou no trailing, entendeu? Entendi. Nas de reversão, você vai, às vezes, conseguir usar um, não um trailing, mas uma saída por tempo que vai ser mais eficiente. Por exemplo, se o índice, você entrou na estratégia de reversão e ele não, depois de 10 barras, sei lá, de 15 minutos, não deu no seu gain, você pode sair. Alguma coisa desse tipo. Elas têm que ser mais rápidas, as reversões, elas têm que funcionar mais rápido. Foi isso que eu notei, sabe? Três de tendência, ele pode ficar parado ali a seu favor, fazer uma bandeirinha ali e a de eterno, né? Sem problema. Agora, um 3 de reversão, você começar a fazer uma bandeira contra você ali, geralmente, você está perdendo dinheiro. tempo e dinheiro. Pô, uma boa sacada, cara, uma boa sacada. Não sei se nos robôs aqui do campeonato dá para colocar isso, um stop por tempo, depois eu tenho que dar uma olhada até, talvez para mim seja interessante, cara. É, isso aí faz muita diferença, cara, muita diferença. E também outra coisa que eu demorei muito para sacar é a simetria entre a compra e a venda, entendeu? muita coisa é diferente na compra e na venda no day trade no índice, por exemplo. No dólar eu cheguei a estudar muito, mas no índice é da água para o vinho. Por exemplo, às vezes um trading stop de mil pontos na compra não vai funcionar tão bem na venda, porque a venda geralmente ela desconta muito mais rápido, né? Coisas desse tipo, talvez na venda você seria ali 500 pontos. Ah, moço, né? Isso aí, isso eu também não tinha me atentado, não. É, porque... Hoje em dia eu separei os lados das estratégias quase todas, sabe? Eu não monto estratégia para fazer compra e venda mais, junto. Você monta uma estratégia pensando só na compra e você praticamente copia a maior parte dos parâmetros para a venda e muda alguma coisa nesse sentido. É, aí por exemplo, vamos dizer que na venda minha saída por tempo é depois de duas horas. Na compra talvez seja três, talvez seja uma, entendeu? Na compra geralmente na estratégia de reversão ela tem que sair mais rápido se não for no gain. na venda você pode aceitar um pouco mais de tempo eu reparei no day trading. Isso ninguém é o contrário. Boa sacada isso daí, cara. Boa. E se você tivesse hoje no campeonato o que você faria ali para tentar se destacar? O que você acha que seria válido? Cara, eu ia usar um algoritmo de position size ali pesadíssimo. Entendeu? Fazer preço médio? Não, não, eu digo vamos dizer, ah, vou fazer na pegada do que o Larry Williams fala lá, de vou usar 10% de alavanca de retorno para eu poder aumentar meu capital. Vamos dizer, eu entrei lá com 5 mil, a cada 500 reais eu vou aumentar um contrato, alguma coisa assim. Entendeu? E a cada 500 que eu perder eu vou diminuir. você acaba jogando na defensiva se você ganhar você vai ganhar muito se você perder não tem muita coisa perdida. Está perdendo gerindo o teu risco, né? É, talvez até mais agressivo igual eu te falei ele usou 30 então ele pegava lá o capital dele pegava o stop máximo né? Ah, o stop máximo é vamos dizer mil aí fazia isso ser 30% do capital calculava os contratos para que isso desse 30% do capital e bora para cima e deu sorte e o negócio decolou, né? Ah, sim. O curioso dessas estratégias de position sizing dele, cara, é que ele ensinou um punhado de gente que ganhou esse campeonato várias vezes também tem um cara que chama Andréa Unger que eu tenho até o livro dele ele ganhou 4 vezes foi o único que ganhou 4 vezes o campeonato e ele falou, cara, é isso aí position sizing na veia basicamente isso quando o dinheiro subiu um pouquinho ganhou grana só para o contrato ganhou grana só para o contrato e bora perdeu o grana diminui e vai Bom, bom acho que eu focaria mais nisso faz sentido faz bastante sentido e não tem nada a ver com um trade de verdade como a gente comentou já, né? Eu uso isso só que numa escala muito menor, né? Hoje eu arrisco 2% em trade qualquer os caras arriscaram Ah, sim sim, sim aí está indo bem você fala isso você usa isso na Orion Full? Não, não é porque lá a gente não pode aplicar para os clientes que cada um tem a sua mão a sua alavancagem mas do meu lado é o que eu faço Ah, tá manter o risco de 2% e vou subindo isso para os clientes a gente não pode porque assim às vezes o cara tem lá um capital de 5 mil ele não pode operar com tantos contratos se você for subindo quem está entrando talvez vai ter que operar com a mão maior do que eu queria o ideal é que eles aprendessem a fazer isso Tem essa também quando você conhece o trade você entende bem como é operar para um campeonato como é operar na vida real como é operar para você e como é fazer estratégia para terceiros que não tem a mesma visão às vezes não tem o mesmo estômago que você não tem a mesma compreensão o pessoal geralmente nem enxerga muito essa questão porque eles acham que você vai operar com um capital fixo a vida toda você entrou com um contrato você vai ficar com um contrato para sempre ou você vai subir da cabeça quando você quiser mas não na verdade tem que ter um critério para a gente subir de forma sistemática sim, sim você usa algum critério específico? cara no nosso site eu não sei se você chegou a ver já vou até te mandar aqui tem uma calculadorazinha Orion Trading né é deixa eu abrir aqui internet do hotel está meio lenta espero que eu já te mostre você está fora de casa estou minha noiva veio fazer um curso aqui na OAB de Belo Horizonte e aí eu vim acompanhar ela estou aqui no hotel trabalhando aqui obrigado aí por livrar um tempo do seu passeio praticamente o passeio eu estou aqui assistindo o índice aqui está bom na hora do almoço eu vi que rompeu a máxima do dia anterior ele começou a subir demais eu falei ah, eu vou ficar de olho nisso aqui eu vi a galera falando no grupo está felizinha ali tem que aproveitar sim, sim está aqui em recursos simulador Monte Carlo esse outro aí Money Management Money Management legal se você for ali estratégia Zorion no primeiro negocinho se quiser eu vou te vou te digitando aí quer ver se quer compartilhar eu vou fazer o cadastro aqui deixa eu ir fazer aqui então peraí que eu vou verdade vou fazer o seguinte eu vou jogar aqui pronto esse que tinha isso criar uma conta aqui nome Caio Sasaki e-mail caio.sasaki arroba portal do trader ponto com ponto br senha posso colocar qualquer senha aqui tem algum limite acho que não acho que está bem tranquilo a gente programou isso bem tem mais para deixar a galera só para pegar o e-mail do pessoal não dá de graça de 100% tá peguei uma senha aqui deve chegar no seu e-mail aí para se eu pegar a senha anotar porque eu estou fácil de perder a senha ah cara eu uso a menos para tudo te falar que um dia eu estava em uma live aí pedi para eu compartilhar a tela eu abri eu tinha um bloco de notas cheio de senha compartilhei cara a tela errada todo mundo viu eu tive que trocar tudo fiquei a noite inteira trocando senha obrigado é eu tomo um pouco mais de cuidado nesse sentido é justamente porque aqui a gente está gravando e vai ter a gente vai olhar caramba será que eu escrevi errado chegou um e-mail para você para aprovar ah eu tenho que aprovar no e-mail tem que aprovar no seu e-mail peraí deixa eu abrir um e-mail aqui se não der você me fala que eu consigo te convidar daqui tem que verificação chegou e aí certinho verifique seu e-mail de cadastro no link abaixo agora foi aí 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 só você vai em recursos de novo que você vai conseguir onde? é recursos onde você estava lá você tentou ir antes recursos mora e meia mora e meia aí ali no primeiro abinho ali onde está metatrader aí é se você quiser jogar um relatório do metatrader mas aí vão usar as minhas de exemplo você vai lá estratégias orion o último ali isso aí ali estratégias win beleza coloca aí lote mínimo um por exemplo e o capital inicial coloca por exemplo cinco mil que é o que o pessoal está usando aí ali embaixo esse percentual Fixed Fraction pode pôr aí três por cento três e aí pode pôr cinco mil também nesse último cinco mil é meio cheio é meio cheio de opção mas o que importa mesmo é esse Fixed Fraction aí simular ah legal ah lá é você vai ter que colocar cinco lá no Fixed Fraction rodar de novo deu um erro é o de cima ali se ele está falando quanto que é o máximo que ele pode arriscar num trade aí pode descer simula de novo é isso aí olha lá se você ver essa curvinha azul Caio é do cara operando exatamente esse portfólio só com um contratinho já essas outras é usando essas formas de position size e subir nos lotes entendeu então aí você consegue simular se você quiser ser ultra agressivo e ver o que vai dar entendi aí desce ali na tabelinha dá pra você comparar lá por exemplo retorno anualizado desce um pouquinho retorno anualizado aí você vê lá se você operar só o lote mínimo 36% ao ano se você usar ali aumentando de 5 em 5 mil tá dando 71% ao ano se você usar ali 5% de risco tá dando 72% agora vai lá onde você pôr 5 e põe 30 pra você ver uma coisa aqui é fixed fraction fixed fraction esse aí foi o jeito que o Larry Rieners operou no campeonato o retorno vai tipo lá nas alturas tá vendo a curva de capital aquela lá do vermelhinho é vai lá em cima vai exatamente as mesmas estratégias tudo igualzinho só que você tá alavancando com o algoritmo ali né pô legal você ter disponibilizado esse tipo de ferramenta hein é cara eu não sei nem se eu ia comentar isso lá no grupo depois eu vou falar com o pessoal eles usarem porque tem que explicar né geralmente tem que explicar como é que usa o pessoal vê os nomes fica meio perdido é um monitor de um avião um painel de um avião mas pô isso é ouro porque assim ah é difícil utilizar pô é difícil até você aprender depois que você aprendeu você tem uma baita de uma ferramenta que a maioria dos outros traders não tem então você tem um diferencial em relação aos outros né no mercado é difícil nada é fácil nada é fácil no mercado não na vida né é um negócio legal aqui vou brincar depois isso aqui pode ficar à vontade você segue uma metodologia pra crescer capital né exato aqui é uma assim geralmente o que eu mais uso é esse capital fixo aí pra te falar a verdade o verdinho é o mais simples né é o verdinho é bem mais moderado né por exemplo você colocou ali 5 mil de capital inicial então na hora que você fizer mais 5 mil de lucro aí você vai com mais um contrato mais 5 mil de lucro mais um contrato por aí vai é mais um lá embaixo é bem simples e funciona só que assim se o cara quiser alavancar pesado pra ganhar dinheiro de verdade rápido né tiver espômago aí dá pra usar essas outras mas eu já tô mais tentando ir mais light ah não acho que já foi minha idade de tomar risco pra caramba já tô com 40 anos 4 filhos é eu tô com cabeça de 50 eu acho porque cara eu já tive tudo que você imaginar de ansiedade estresse palpitação aí eu tô tentando pegar um pouquinho mais leve tá certo tá certo primar pela pela saúde eu acho que avalia muito vai da idade que você tá eu acho que eu quando eu tava mais novo eu tinha ciência de que eu tava na idade de tomar mais risco e tudo bem dos 35 em diante que eu comecei a mudar mais mais forte até meu perfil de trading o fato de eu entrar pra automatização também pra eu ter mais tempo livre de certa forma não era nem tanto ah eu vou tentar ganhar mais não na verdade eu tô ganhando mais tempo livre né é pelo tempo livre exatamente tô ganhando muito mais porque eu tô com muito mais tempo livre então é uma outra coisa que você vai tentar focar eu acho que é isso que a galera não entende né cara se você tiver um capital bacana aí ficar fazendo 30% ao ano você vive igual um rei bicho ou com certeza ou fazendo 8% na renda fixa aí entendeu exatamente fazendo 30% 25% ali acabou não tá pô perfeito perfeito pô mas muito bom cara muito bom vou explorar mais esse seu site aqui as ferramentas não tem nada muito sofisticado não né tudo meio que a gente que foi fazendo deu um pau aí um link quebrado pode clicar de novo que deve ir voltei aqui um link quebrado ali é mas aí ali você consegue ah o link da Rono que tá indo pra um evento lá da Antique ah tá isso é só apaga ali na coisa que depois eu falo pro pessoal de algum jeito mas aí você consegue jogar os relatórios seus entendeu você conseguir exportar você consegue jogar do MetaTrader direto ou do Quantenavizer o MetaTrader já tem muitas das ferramentas então eu acabo usando muito por lá foi até legal os caras terem implementado isso ajudou bastante tem a sua carteira versus o CDI legal também isso é assim não é perfeito não é cheio de drawdown pros meios do caminho mas é isso não mas é renda variável acho que essa comparação ela só é feita porque o mercado faz e nem faz muito sentido o CDI como benchmark faria mais sentido talvez um IBOV mas o IBOV na verdade ele é um benchmark pra quem fez uma carteira de ações eu gosto de usar cara aquele Barclays que é os fundos americanos lá sabe geralmente eu comparo com eles com a performance deles porque assim se os caras estão tomando pau o índice dos melhores fundos está tomando pau e você está performando melhor aí você fala tá tranquilo faz sentido faz sentido é pro day trade cara qual que é o lance day trade você performa bem mesmo em momentos de mercado ruim né então não dá pra comparar ele muito com o IBOV também né porque em geral tipo ele não é um benchmark pra você né se existisse um benchmark de resultados dos traders dos day traders mas não existe isso também né se existisse acho que seria uma proxy perfeita mas não tem um negócio bacana se você quiser olhar depois chama fundseeder deixa eu ver se fundseeder é fundseeder fund de fundo seeder de tipo pegar né levantar o cara daquele livro do Market Wizard ele criou pros traders que querem relatar a performance deles e levantar dinheiro pra operar então lá ele criou um índice com os melhores dele entendeu e lá os caras de performance preto no branco é pô legal acaba sendo uma referência né lá tem uns cara maluco lá tem meio que faz 300% ao ano entendeu você vê performance de lá tem discricionário e tem quantitativo discricionário bom os caras arregaçam não tem nem jeito de comparar né mas aí é outra pegada mas é porque o discricionário ele faz uma coisa que o robô não faz ele analisa né é analisa pensa e toma uma decisão e aí é nem um índice comum experiência que vive disso aí há muitos anos e tal é um jogo um pouco diferente do nosso mas é muita coisa muita coisa que os robôs deixam eles não tem também essa questão da liberdade da tranquilidade mas é o que eu falo o cara que ele tá operando manualmente ele pode performar melhor que um robô acho que é tirando comparando com um robô HFT que aí acho que a guerra é outra um trader discricionário ele pode performar melhor a diferença é que você tá em frente à tela cara tendo que tomar decisão e enquanto que o robô não né acabei de lançar um exemplo falando com os nomes assim eu falei João e José João José trabalham numa empresa cada um tem 10 mil reais ganham mais ou menos 5 mil reais o João decidiu pedir as contas pra operar o trading manual o José continuou depois com o robô não largou seu emprego aí eu falei aí eu peguei o pior cenário depois de 12 meses ambos quebraram aí eu pego assim o que aconteceu com o João pô o João depois de quebrar ele tá desempregado tentando se colocar no mercado como ele não teve dinheiro nesse tempo ele precisou de dinheiro cortou gastos e pegou dinheiro emprestado com a família tá ajudando ele a pagar a conta básica e tá tentando se colocar no mercado José tá puto porque quebrou mas cara meio tempo continuou ganhando 5 mil reais por mês então entrou 60 mil reais ele não mudou o padrão de vida dele né e aí eu fiz o comparativo o João aprendeu bastante só não continuou no jogo porque ele não tem condições e o José aprendeu bastante tá reavaliando como ele vai fazer melhor com o capital próxima rodada de capital que ele vai colocar pra arriscar num trade então acho que essa é a diferença gritante o cara que ele tá no mercado operando aplicando esse cara ele tá gastando o tempo dele que ele poderia utilizar pra outras coisas e é isso que muita gente não põe na conta e a galera tem uma visão de tipo assim que o negócio é muito mais fácil do que é cara na real o pessoal fala que é a Fórmula 1 do mercado e é porque é a modalidade mais difícil que tem o meu mentor que me ajudou muito o Chris ele é americano ele era piloto de avião e ele me falou me marcou muito na época ele chegou e falou assim cara você tá achando que você tem alguma coisa de errada só que na verdade você não entendeu ainda qual que é a pegada do negócio você vai ter que mudar seu jeito de pensar de sentir isso aqui é brutal na época eu operava na mão e ele me falou cara isso aqui não é feito pra um humano fazer a gente aprende a fazer isso aqui a gente abre mão de várias outras coisas a gente fica frio a gente fica esquisito até com os nossos próximos a gente muda a gente muda como pessoa muda como pessoa eu falo por experiência própria eu fiquei mais frio quando eu comecei a melhorar como trader fiquei indiferente porque qual é o lance você não reage mais a sua tristeza sua decepção mas pra fazer isso você meio que se condiciona a bloquear todo tipo de emoção inclusive as emoções positivas então você também não reage em relação às emoções boas eu percebi isso tudo em mim percebi isso tudo eu também você vai perdendo a sensibilidade às coisas parece você vai perdendo a sensibilidade você perde muita muita coisa o pessoal que tá próximo às vezes assim uma coisa boba na vida te animava numa sexta-feira de noite e tal e depois não cara é pá 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 porque você se ingesta você se ingesta você se ingesta para as coisas boas e para as coisas ruins isso é uma bela sacada bom é legal legal o Notine deu pra ter uns insights bons aqui depois que o campeonato terminar eu já tenho uma ideia melhor do que eu vou fazer com esses meus robôs basicamente eles são algo muito parecido mas o que eu vou fazer provavelmente é bater um deles dentro do meu portfólio e como é que eu fiz para jogar ele para 5 mini contratos e um dos meus robôs é a cópia idêntica do outro então basicamente eu estou pegando um robô e operando com 10 mini contratos eu só vou dosar ele refazer ele com menos contrato para calibrar junto da minha carteira vou dar uma olhada e vou fazer isso nesse período de um mês um mês e pouco a sorte tem um peso muito grande agora na hora que aumentar isso aí aí sim você consegue ganhar com técnica um campeonato de curto prazo que é o que está rolando aqui esse que o Larry Williams participou não ele dura um ano um ano né ele tem muita técnica envolvida até para os mais cagão para os mais sortudos já tem muita técnica envolvida mas ali dá para ser um pouco mais meritocrático um campeonato de curto prazo ele putz o fator sorte tem um bom peso é gigante é gigante é gigante às vezes o cara vai estar ali com as estratégias bem azeitadinhas tudo certinho mas o mercado está ruim entendeu e aí daqui no mês que vem volta e o campeonato acabou e você performa maravilhosamente é é mas eu tive uns insights bons aqui para pegar essa minha estratégia pô se eu sair com essa uma estratégia boa disso tudo já me para mim já valeu valeu demais com certeza é aprendizado também é um aprendizado é isso que o aprendizado você leva ele para muito depois do campeonato é por isso que eu estou até aqui agora com você porque você é um cara de gestão você é um cara de longo prazo você é um cara que performa no mundo real né então a gente está chegando no meio do campeonato já e o que vem se passando pela minha cabeça é isso assim cara legal o campeonato vai passar e o que eu vou levar dele então eu acho que esse nosso papo veio bem a calhar para isso obrigado aí pelo até com a cabeça certa cara de tipo assim é um jeito de operar diferente do real é essa é a mentalidade que boa obrigado aí pelo seu tempo viu Nutini que isso cara se precisando de alguma ajuda o que eu puder te ajudar é só falar não obrigado e segunda-feira estamos juntos você vai fazer a carteirinha lá para a galera do Stratmasters vou sim vou começar a preparar isso aqui agora maravilha então a gente fala mais depois a gente mandou tem a live também né tem a live no dia 6 tem a live dia 6 de agosto dia 6 de agosto também estamos juntos aí você vai estar lá em São Paulo né vou sim vou maravilha então tô de bola valeu aí bom final de semana pra você valeu você também valeu